Olá meninas, sejam bem-vindas ao nosso canal Está procurando por artigos de vestuário nas cores do Brasil? Veja esse vídeo com ótimas dicas de roupas femininas Com as cores do Brasil para a Copa do Mundo E aproveite para torcer muito! Algumas das cores você também pode usar para este verão, se não todas elas O Brasil é um país que desfruta de clima ensolarado e bastante quente durante quase todo o ano Além disso, as cores são muito vibrantes e cheias de vida Por isso, poderá aproveitar essas dicas em outras ocasiões São vários modelos de vestidos, blusas e muito mais Confira dicas de lojas para encontrar lindas roupas na descrição do vídeo E se você quiser mais dicas com as cores da Copa aqui no canal, é só deixar nos comentários Amei as dicas, para que possamos trazer mais lindos modelos de roupas para você Não há dúvida de que o Brasil é um país cheio de cores e tradições Por isso, trouxemos roupas inspiradas nas cores da bandeira do Brasil Para usar nessa Copa e também para aproveitar para usar no verão Que é a estação que está marcada essa época do ano O nosso país é conhecido por sua paixão pelo futebol E você, também é apaixonada por futebol e também está torcendo pela nossa seleção? Deixe seu comentário para a gente saber As modelagens são diversificadas Desde modelos tradicionais e mais básicos Até modelos mais joviais de modinha feminina Temos certeza de que um look irá se encaixar com as suas preferências Os conjuntinhos de short e crópede são os preferidos das meninas São leves e fresquinhos E podem ser usados num passeio na praia Ou para sair com as amigas para aproveitar um dia de sol Lembrando que as roupas que trouxemos nesse vídeo São inspirações para você criar os seus looks Deixamos dicas de lojas e a loja onde encontrar os modelos Na descrição do vídeo Confira também várias outras dicas no nosso blog Vamos deixar mais algumas dicas Logo a seguir desse vídeo Temos certeza de que você também irá gostar Lembre-se de compartilhar esses looks com as amigas E para não perder nenhuma novidade Inscreva-se no canal E ative todas as notificações E se você gostou Deixe também o seu like E ative todas as notificações E ative todas E ative todas as notificações O nosso canal